Nós estamos intensificando os trabalhos na rede de armadilhas, né? Hoje nós temos 485 armadilhas instaladas por todo o nosso município e temos mais 64 pontos estratégicos, que seriam as borracharias, cemitérios, materiais de construção, ferros velhos, que nós fazemos essa vistoria nesses locais a cada 15 dias, né? Para ver o que tipo de mosquito está sobrevoando essa região e essa nossa rede de armadilhas, nós fazemos as inspeções de 7 em 7 dias. Na nossa casa o que a gente pode fazer para evitar dengue é tirar 10 minutinhos por dia em casa para a gente estar eliminando todo tipo de criador, ou seja, o prato de planta que ele está lá oferecendo risco com água, colocar areia nesse prato de planta, um pneu que está jogado no fundo do quintal com água também é um risco muito grande, a caixa d'água sem tampa também é risco para o mosquito se proliferar e esses pequenos depósitos, muitas vezes uma casca de ovo jogada no quintal, uma tampinha de garrafa, isso também faz com que o mosquito se prolifere ali e nós já tivemos casos de focos encontrados nesses locais, casca de ovo, tampas de garrafa, já foi constatado foco nesses locais.